Oi gente quanto mais eu pesquiso nichos secretos no YouTube mais um encontro maluquices que eu fico bem bem surpreso com o que as pessoas gostam de ver na internet né gosto de ver no YouTube né com certeza você já ouviu falar em canal de gameplay eu já falei sobre isso aqui várias vezes ensina a fazer isso no meu curso de YouTube eu ensino a fazer isso aqui no meu canal né algumas dicas sobre isso tá um canal de gameplay algo bem comum que tem a roda aí na internet né mas canal de ASMR também tem muito né muito canal de ASMR que são aquelas sensações com efeitos sonoros ou com visual com imagens enfim se você unir os dois gameplay mais ASMR esse assunto desse vídeo tá bom vou mostrar para você um canal gringo canal Dark gringo onde a pessoa não aparece e faz conteúdo diferenciado no mínimo voltado para o nicho gamer tá bom e automaticamente também para o nicho ASMR tá bom é uma mistura bem louca que deu certo e o canal tá bem grande ganhando com monetização então se você tem curiosidade de saber ou se você tem perfil para fazer isso aí assistir até o final que você pode criar um canal bem diferenciado aí no Brasil e fazer vídeos sem aparecer no nicho gamer tá bom aqui na descrição tem o meu curso gratuito onde eu ensino passo a passo como criar o seu primeiro projeto na internet e abaixo dele tem o meu curso completo YouTube onde eu ensino tudo que eu sei sobre a plataforma inclusive com atualizações tá bom se inscreve no canal se você não for inscrito deixe um like aí se esse vídeo te ajudar e vamos ao vídeo olha esse canal chama esse canal chama-se ASMR Game News é um canal que mistura games com ASMR bem louco basicamente o que ele faz é colocar cenas de jogos aí que o pessoal gosta mexendo no jogo ele jogando e fazendo alguma coisa ele fica sussurrando tá nem sei se é ele entendeu ela não sei ficar sussurrando durante o jogo é só isso que eu vou traduzir para você para português o título do vídeo você entendeu respondendo todas as suas perguntas notícias sobre games coisas desse tipo tá bom Fortnite como criar hospedar e ingressar um milhão de visualizações ASMR Game Fortnite divisão 6 third-party então aqui é tudo sobre ele mostra Fortnite Free Fire essas coisas aí vamos clicar no vídeo desse aqui para você ver o jogo é um silêncio tá o vídeo um silêncio ele vai fazendo as coisas que ele tem que fazer no jogo e fica sussurrando ele misturou games com ASMR ó você vê que as cenas do jogos do jogo são normais é um gameplay normal como qualquer outro mas ele faz a narrativa do jogo sem aparecer e automaticamente sussurrando tá com o microfone aí beleza ASMR vamos colocar no social Blade para ver quanto que ele ganha até quatro mil dólares com o canal desse ato mil tem até 21 mil reais fazendo os gameplay sem aparecer sussurrando no vídeo faça e revela que ele acha que ele se mostrou o jogo por exemplo esse aqui ó 590 mil basicamente né o vídeo que foi gravado em 2019 ele pegou um jogo que tava bombando na época e fez o gameplay voltado para ASMR com esse negócio de sussurrar no microfone falando baixinho e tal fez sucesso 590 mil visualizações o barulho barulho do teclado barulho do o mouse barulho da dele sussurrando o som do jogo mesmo ele tirou que o som do jogo não seria relax no som do jogo seria hardcore seria barulhinho beleza fica esse nicho aí também basicamente você assistir no meu canal que você vai saber como que grava um gameplay como que faz edição de vídeo tudo isso eu ensino aqui inclusive no meu treinamento tem mais detalhes né passo a passo como fazer tudo então você é bem capaz de fazer um negócio desse aqui e pode ser qualquer jogo não precisa ser fortnite né fortnite não roda no meu pc pode ser outro jogo é só usar a criatividade fazer as conversas sussurrando é uma coisa que teve aceitação cada pegou 175 mil inscritos ele ganha dinheiro como você viu e é um nicho aí sem aparecer no YouTube para você fazer tá bom e agora aparece outros vídeos aí na tela qualquer um que você assistir você vai ter mais alguma ideia legal que você pode fazer no YouTube para canal Dark sem aparecer e também no marketing digital tá bom espero ter ajudado se você gostou do vídeo deixa um like valeu galera até o próximo vídeo